Para uma tarefa em aula, os alunos cortarão heptágonos, conforme indica a figura. A área de um heptágono como esse é... Pessoal, vou usar aqui a ideia da partição. Eu vou partir essa figura aqui. Aqui, partindo essa figura, temos aqui três áreas. Então, eu vou achar o valor de cada uma dessa área e depois eu vou somar. Então, vou chamar aqui de área 1. Deixa eu colocar aqui até de vermelho. Vou chamar aqui de área 1. Vou chamar aqui de área 2. E vou chamar aqui o triângulo de área 3. Vamos lá. A área 1 já foi para a conta. Por quê? A área 1 é um quadrado. É um quadrado 3 por 3. Como é que a gente acha a área do quadrado? É lado ao quadrado. Então, 3 ao quadrado vai dar quanto? 9. Tranquilão. Então, a área 1 já foi para a conta. Vamos lá. Como é que a gente vai achar a área 2? Olhando aí... Sabemos... Está pequeno, né? Deixa eu aumentar aqui o valor. Aqui é 5. Esse segmento todo, ele vale 5. Só que aqui é 3, ó. Esse pedacinho aqui é 3. Como tudo vale 5, esse outro pedacinho só pode ser 2. Sim ou não? Esse outro pedacinho só pode ser 2. Legal? Se aqui embaixo é 3, aqui também é 3. Aí, vamos lá. 3 mais 2 dá 5. Só que o comprimento todo é 7. 3... Vou até colocar aqui. Até aumentar aqui, ó. 3 mais 2 vai dar 5. Só que o comprimento total é 7. Então, 5, para chegar a 7, está faltando 2. Então, esse pedacinho aqui vale 2. 3 mais 2 mais 2 vai dar 7. Legal? Agora, vamos lá. Se esse pedacinho aqui vale 2, esse aqui também vale 2. Como tudo é 4... Deixa eu diminuir aqui para ficar legal. Porque está pequeno. Como tudo é 4, esse pedacinho aqui só pode ser 2. Então, agora, tem como a gente achar as áreas. Área 2. Vamos lá. Quanto vale a área 2? É base... vezes altura. Porque é um retângulo. 7 vezes 2 vai dar 14. Legal? Agora, vamos lá. Área 3. Área 3 é um triângulo. É base... É base... Base... Vezes altura... Base... Vezes altura sobre 2. Facão, ó. Pou! Pou! Então, a área daquele triângulo vale 2 cm². Somando esses caras, 9 mais 14 mais 2, isso aí vai dar 25 cm². Olhando ali as opções, gabarito, letra Bravo. Então, vamos lá.